Nossa, que flashzica Nem fudendo, mano Coitado Meu Deus Como é que você fez isso, mano? Tô aberto Virou e-mail Você ia contorná-lo? Eu chego Contornando aqui Jogo de Corpo, segue o jogo Você tá de roubo Eu amo você 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 Meu Deus Eu não sei Não sei não, 3 é 3 Eu falo Eu gosto de um machada Eu tenho 3 machadas Cara, eu posso tentar ir pros 3 Eu tenho 2 machadas Se tivesse Tá Nossa, vai ter 3 escape GG Pega o save solo da Zarina Pinguas Pega o save solo da Zarina Pinguas Não, na real Acho que dá 5 Ah, controla na carroça Você tem alguma coisa? Eu tenho esperança que DBD é bom Travei, travei, travei ela Eu abro Eu vou te curar rapidão Eu te curo rapidão Tô curando o miado com o kit Tô batata Também tem o pé? Eu tô indo pra ir Tanca lá, miado Nice Eita Porra Chegou aqui Tem uma paleta Estão Ele tá sem opção mix Eu acho, mano Não sei porque Ele tá sem louco também Era TTV Nem Ferrando Meu Deus Nossa Quer tancar pra mim? Vou lupar a quadrada Cheg Por fora Pela janela aberta Pela janela aberta Pela janela aberta Acho que eu não chego Pela janela aberta 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 Ele não chega em mim, mano Ok, nice Caramba, ué É 4.4? É singular? Eu simplesmente dei W É que tanco, mano O que? O que? O que? O que? Não, não, o que que foi isso? Não é possível fazer isso de Wesker, mano. Ele quebrou a palha de Chonadon Rosa e deu dois hits. Ah, foi de Solution. Nossa. A recorde de resurgence. Poxa, o vilão me perdeu. Salvei. Boa sorte. Ih, adapt mesmo. Mano, foi de tu correndo duro pra cima dele. Não, o melhor é que tu foi de tu correndo e eu vi que eu tô indo de machucado, aí eu raciocinei depois. Tá abrindo qual, Nur? Tracarys, quer dizer? Dois? Eu vou contornar aqui. Nossa, ele chega. Eu não chego com o W aí, né? Foda. Ele não chego pra atacar? Vamos ver o que tá. Não abro. Ué? Serra, 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 serra. Vai, 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 vai. Nossa. Nossa. Te beg, te beg, te beg. Ah, eu torço sim. Eu não sei o que vai fazer já. Tem delay pra... Por skill check, não tem não? Não. Não. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai me irritar? Ele vai me irritar, ele vai me irritar Ele errou a linguessão Moleque, por que você tá correndo? Que era pra tancar e você começou a sair correndo Não, 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 Nemez Não, não Era main mano Era console Agora eu morro, não tenho nada Meu Deus do céu Urso saindo da porta da cheque O vandigo quer não aberto, você me salva na beriba Tá aberto a cheque? Tô abrindo, aquele portal lá agora Tô abrindo, aquele portal lá agora Tá, tem que tacar ele pro parque Tem uma parte de... Ahn, abre até? Eu vou contornar aqui só o meu Pode vir, pode vir, pode vir Vou contornar e você me tanga o portal Nossa Ahn, não vai fezar não? Nossa, fez agora Vai Eu chego de boa Nice Nem me... Não acreditava Let's gooo Ai, eu tô na loucura Bolsonaro mandou 5 reais Fala meu jovem, tá ok 2028 Estamos aí pra disputar com o Molúsculo Glória ao Pai Eterno Brasil acima de tudo Deus acima de todos E pau no Guedes Alguma forma de eu saber... Ahn 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 Não é sério maldito seja niluskernal uuuu toma caralho é nem as duas cheias tu foi snipado isso caramba essa velocidade é gostosa ai nossa que maneiro velho virei muito zonei pro meio do mapa perfeito mas não sei da virtual velho pra que virtual quando eu tenho o hit curto na parte vai e aí Obrigado.